Ha-ha! Papai Tubarão Vem nada, tutururuturu Vem nadar, tutururuturu Vem nadar, tutururuturu Vem nadar Bebe Tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vovó Tubarão Escapar, tu-tururu-turu, escapar, tu-tururu-turu, escapar Pra casinha, tu-tururu-turu, pra casinha, tu-tururu-turu, pra casinha, tu-tururu-turu, pra casinha É o fim, tu-tururu-turu, é o fim, tu-tururu-turu, é o fim, tu-tururu-turu, é o fim Tic Tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro A Clown subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o relógio Tem muito pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cléo, Cléo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, Mistéria Que eu te curarei, meu bem Será que não te durará E logo sorrirá Ei, Criançada Dói o meu joelho Eu parti bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar E ir lá brincar Episódios de Cléo e Coquinha Agora disponíveis no aplicativo E também vídeos educativos e musicais Para toda a família Baixe o aplicativo As rodas do ônibus Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus A Cléus Oi, 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 oi Oi, oi, oi De dentro do ônibus a clé diz oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade Cidade Aloe Raur, Raur 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 Ha, ha, ha Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras As baleias voam ao lado As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Que comece a diversão As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfriar A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e assim Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfriar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A baratinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem A sozinha está de trás Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê um grito E se você está contente, quer mostrar pra toda a gente E se você está contente, dê um grito O carrinho lerê, me disse a noite lerê Se eu queria lerê, anda de carro lerê E eu lhe disse lerê, com muita graça lerê Não quero carro lerê, que fico tonto lerê Menina linda lerê, se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê, até sua aldeia lerê Tchutchuru, tchutchuru O nome do cuquim, seis letras tem C, U, Q, U, I, N, cuquim O carrinho lerê, me disse a noite lerê Se eu queria lerê, anda de carro lerê E eu lhe disse lerê, com muita graça lerê Não quero carro lerê, que fico tonto lerê Menina linda lerê, se fica tonta lerê Irá sozinha lerê, irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do brócolis Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora do feijão Hora do feijão Sim, sim, sim Adoro feijão E amo você Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Não, não, não Quero um pirulito Não, não, não Não, não São uma delícia E fazem bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos E amo você Hora dos cogumelos Hora do tomate Não, não, não Quero um chocolate Não, não, não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra poder crescer Gosta de tomate Sim, sim, sim Adoro tomate E amo você Hey 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 Que iria estar tão alta Como a lua Hey Hey Como a lua Como a lua Então tocar o céu Então tocar o céu E as estrelas Hey Hey E as estrelas E as estrelas Alta Tão alta Tão alta Como a lua Alta Tão alta Tão alta Como você E como eu Minha lua E pegando foguete Para viajar Hey Hey Para viajar Até a lua Nós já percebemos Nós já percebemos Que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta Alta Tão alta Como a lua Alta Tão alta Tão alta Como você E como eu Minha lua Que iria estar Tão alta Como a lua Hey Hey Como a lua Como a lua Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia A ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama-se Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Tá na hora, tá na hora Meu cuquim Meu cuquim Abra seus olhinhos Abra seus olhinhos Vem aqui Vem aqui Tá na hora Tá na hora Meu cuquim Meu cuquim Café da manhã Café da manhã Rapidinho 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 Tá na hora Tá na hora Tá na hora Meu cuquim Meu cuquim Aonde você foi Aonde você foi Sai daí Sai daí Sai daí Está na hora Está na hora Está na hora Meu cuquim Meu cuquim Vamos para a escola Tinha um ratão Tão-tão-tão Mas não era grande não Esse tal ratão Tão-tão-tão Que o cuquim Achou-chou-chou E estava escondidão Tão-tão Debaixo de um botão Tão-tão Tão-tão Vive o ratão Tão-tão-tão Por causa da ideia De um brincalhão Lão-lão Botão-tão Tão-tão Botão-tão Tão-tão Embaixo de um botão Tão-tão-tão Deu cuquim Achou-chou-chou Tinha um ratão Tão-tão-tão Mas não era grande não Esse tal ratão Tão-tão-tão Deu cuquim Achou-chou-chou E estava escondidão Tão-tão-tão Debaixo de um botão Tão-tão-tão Tão-tão Mua É Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no TT, está no TT, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó E é mu pra lá, e é mu pra cá, e é mu 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 Pra todo lado, na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem uma vaca que faz mu, ia ia ó E é mu pra lá, e é mu pra cá, e é mu 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 Pra todo lado, na fazenda do meu tio, ia ia ó E é mu pra cá, 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 e Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Bem no porto e faz Ia, ia, ó Ia, ó, lá, 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 cá, cá Ia, ó, 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 ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei Andei! Andei! Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça E outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Bamba, bamba Mamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah... Uhuhuhu! Andei! Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Que dançar, cantar Que irá até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Pela manhã Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Com água e sabão Eu lavo meu rosto Pela manhã Pela manhã Lá vou, lá vou, sim Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Pela manhã Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Com penteia Escova Pentei o cabelo Pela manhã Pela manhã Meu cabelo Sempre pentei o cabelo Sempre pentei o cabelo No café gosto de brincar Comer e brincar, comer e brincar No café gosto de brincar Pela manhã, pela manhã Comer, brincar Eu quero brincar Eu quero brincar Pela manhã, escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Com parte de escova, escovo os meus dentes Pela manhã, pela manhã Meus dentinhos Eu escovo meus dentes Eu escovo meus dentes Pela manhã vamos para a escola Vamos para a escola, vamos para a escola Com toda a turminha vamos para a escola Pela manhã, pela manhã Para a escola Quero ir para a escola Quero ir para a escola Burrinho, meu burrinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripe deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca A cada uma xarpe Maripe deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A cada uma xarpe Maripe deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Assim é como eu levo pra passear Meu cachorro pra passear Assim é como eu levo pra passear Pulando e brincando Pulando e brincando Assim é como eu levo pra brincar O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu levo pra dormir 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 Quando chega a noite Quando chega a noite Jinta a noite Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos, os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos, os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos, os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos, os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Tachoент Úчивagem Puderam juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty admits Juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty Puderam juntar Humpty outra vez Formigas marcham de um em uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas se o pelozinho dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas porque o mergulhão é comum Quem é o meu são tantas notas Que as frutas enfim vão ao chão Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou, foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Estava o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra o miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra o miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com o Kim para ajudá-lo E no chão está telado Rau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra o miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato O bebê ônibus faz pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip O bebê ônibus faz pip-pip Pela cidade A irmã ônibus roda, roda Roda, roda Roda, roda A irmã ônibus roda, roda Pela cidade O irmão ônibus sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O irmão ônibus sobe e desce Pela cidade A mamãe ônibus vai pros lados Vai pros lados Vai pros lados A mamãe ônibus vai pros lados Pela cidade O papai ônibus faz brum, 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 brum Pela cidade Cuquim diz, diz Amo vocês Amo vocês Amo vocês Cuquim diz, diz Amo vocês Pela cidade A família ônibus diz tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A família ônibus diz tchau, tchau Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Tim, tim, tom Tocou a campainha Tim, tim, tom Do castelo de areia Toma de um cãozinho Quer nos visitar Mas que bater a porta Todo vai desabar Telo vindo então Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Tim, tim, tom Tocou a campainha Tim, tim, tom Do castelo de areia Agora vez a Cláudia Pegou o tomate Toma armadilha E sem fazer alargue Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Tchim, tchim, tchim Tocou a campainha Tchim, tchim, tchim Do castelo de areia Toma que o cão vinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Suelho e pé Vida o seu maiô, iô, iô Igual o cuquim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o cuquim, quim, quim É um vencedor Vamos a nadar Todos com o cuquim, quim, quim Que querem aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que querem nadar Igual o cuquim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Bebezinho, peraí Capacete tem que usar Não, 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 me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir Vamos Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, 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 me deixe em paz Isso para mim não dá Sim Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir Bebezinho, peraí Joelheira tem que usar Não, 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 me deixe em paz Isso para mim não dá Sim Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Está prontinho pra curtir Vamos Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te ir e cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com o seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Device Brilha, brilha, estrelinha Baila, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, estrelinha Vou lavar as mãos antes de comer Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Vou lavar as mãos se do jogo eu contar Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Não se esqueça nunca mais, como Cleo e Tuquim As mãos sempre lindas, para ser feliz Vou lavar as mãos, com Cleo e Tuquim Com a água e o sabão, lave-lhe em tintim Vou lavar as mãos, com Cleo e Tuquim Com a água e o sabão, lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Beber, beber, banho, o banho do Cuquim Com a água e o sabão, se lavar e então sorrir A cabeça vou esfregar, com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar, mãozinhas vou limpar Beber, beber, banho, o banho do Cuquim Com a água e o sabão, lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão, tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto, a carinha e o rosto, limpar assim e assim Uh! Os bracinhos vou lavar, com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar, e agora eu vou brincar Beber, beber, banho, o banho do Cuquim Com a água e o sabão, lavar e se divertir Beber, 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 banho, o banho do Cuquim Com a água e o sabão, se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Ah, 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 é a letra do avião Beber, 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 de bicicleta que emoção C, 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 vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço ha, 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 ha C, 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 o Ala gosta de Kiwi Ele, 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 ele quiser um limonada Encontrei o ande neste monstro aqui Sem o ane o nariz vai sumir Dá pra achar o ovo no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? R, 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 R. S, 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 tem serpente lá na QNES T, 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 T e o Tomate, cadê? Encontrei o UU neste unicórnio O V de verduras vou comer E o W aqui é de um aki-toki Deixa eu te ouvir Um xiló, 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 xilófone O Y pode ser de yo-yo também Z, 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 de zoológico ABC Eu e você Com o Adel eu tô quem nós vamos aprender Prince Mínio